Das doutrinas esotéricas, a primeira provavelmente a surgir foi da Merkabah, do trono carruagem de Deus, que nós não vamos tratar, porque você não vai permitir. Aí na segunda doutrina mística a surgir foi a do Bereshit. Essa realmente é muito interessante, ninguém sabe quando surgiu, mas é coisa muito antiga, provavelmente antes de Cristo. Essa doutrina do Bereshit, Bereshit é o nome da primeira palavra da Torá. A Torá é os cinco primeiros livros, que é o principal para os judeus, os cinco primeiros livros, e cada livro tem o nome da primeira palavra. Então o Gênesis para nós, para os judeus, chama Bereshit. E a primeira frase dos Gênesis em hebraico é Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. E os cabalistas interpretaram o sujeito da frase Bereshit, e não Deus. Então na realidade significa que está ali escrito tecnicamente por os judeus, por os cabalistas o seguinte, Bereshit criou o nome de Deus, não é bem certo dizer que criou Deus. Bereshit criou o nome de Deus. E esse Bereshit é associado ao nada. E agora começa a coisa teosófica, que não é muito fácil de entender, porque o erro nunca é muito fácil de entender. Então segundo a doutrina dos Ohr e dos cabalistas que explicaram, então nós temos o Ain, ainda não é nem o Ain Sof, que é um nada metafísico, um nada absoluto. Então a origem remota era um nada, que aí de alguma forma ele se desdobrou no Ain Sof, que aí sim veio o ilimitado. Então era um nada, desse nada houve um desdobramento que se criou Elohim, e desse desdobramento no futuro vai criar todo mundo. Então do Ain gerou o Ain Sof, e do Ain Sof gerou o Ain Sof Awur, que é a luz ilimitada. Os cabalistas tentam explicar como é que se passou de um repouso do nada absoluto, que era um Ain, para a criação. Então do nada é que se criou Deus, ou mais tecnicamente o nome de Deus. Os judeus têm uma fixação com o tetragrama, que é Yahweh, tem fixação com o nome de Deus, eles veem isso como uma associação bem mística. Então nós entramos no núcleo do pensamento do Zohar e da Kabbalah, que é o Bereshit. E esse é um núcleo tipicamente agnóstico. Eu não vou explicar que é agnosa, a dona Ivone deu uma aula muito boa sobre o tema, então seria bom que quem assistisse essa aula assistisse antes as aulas do Dona Ivone sobre agnose, porque senão nós vamos perder muito tempo em explicar o esquema da agnose. Mas então, o esquema da agnose se aplica ao esquema da Kabbalah e ao esquema do Bereshit. Então essa doutrina do Bereshit está no Zohar. Então esse nada criou Deus, criou o mundo, e a partir dele tem emanações. Então o mundo é cheio de emanações dessa divindade. Aliás, os kabbalistas são tão... os mais radicais dizem que aí não pode nem dizer o nome, porque se você disser o nome, você está limitando ele. Então não pode-se dizer nada. Parece que é uma coisa totalmente ilimitada, indefinida, que você não pode nem dizer o nome. Tudo que limita ou tenta definir seria limitador. Então esse Ain é totalmente oculto, que não tem nem como falar direito o nome. Agora como é que você vai ensinar isso? Então essa palavra Ain é uma palavra meramente provisória. Dessas emanações, então, são a famosa, para quem estuda, a árvore da Kabbalah, a árvore da vida, que tem dez elementos. No topo tem Keter, que é a suprema coroa de Deus, que é a última esfera. Então, para Kabbalah não tem aqui a terra e o céu. Tem a terra e vários níveis de céu, entre aspas. Tem quatro, a grosso modo. Então tem a terra e mais quatro níveis, a grosso modo. Então tem a suprema coroa de Deus, você vê como o esquema é complicado. Depois vem a Roshmah, a sabedoria, a ideia primordial de Deus. A Binah, a inteligência de Deus. O Resed, amor, a misericórdia de Deus, que está situada do lado oposto ao Din, que é o poder de Deus. Depois vem a Ramin, a compaixão de Deus. Depois tem Tiferet. Depois tem Netizar, que é a constância duradoura de Deus. Roda, a majestade, e a soda, a base. E aqui, para nós, o mais importante, que vai ter mais desdobramentos na história, influência, é o Malkuth, que é o reino de Deus nessa terra, que também é conhecido como Knesset Israel, Assembleia de Israel. É onde estão as Shekinahs, que são as partículas divinas aprisionadas na matéria. Então, esse Malkuth vai ter grandes implicações, conforme eu vou comentar ao longo do trabalho. Então, no Malkuth, então, significa que a Assembleia de Israel, que muitos estendem para o mundo inteiro, tem partículas divinas aprisionadas, que são as Shekinahs. Essas partículas divinas aprisionadas estão aprisionadas com umas cascas chamadas de Klippots. Igual o esquema da Gnose do Eon aprisionado na matéria. Igualzinho. Então, o Zohar é a Gnose pura. Ainda vou voltar a um esquema que vai ficar mais claro do Zohar, quando eu vou tratar do Isaac Lur. Aqui nós vamos continuar o trabalho na sequência histórica, e eu acredito que quando eu vou tratar lá depois na sequência com Isaac Lur, esse esquema vai ficar mais claro. Porque realmente o esquema do Zohar é muito bruto, muito difícil, não é uma matéria lapidada, que foi mastigada. O Isaac Lur é que vai dar o esquema mastigado, pronto. Bom, aí depois, conforme eu falei, a sequência do Zohar se confunde com a Kabbalah. Quando os judeus foram expulsos da Espanha em 1492, um ramo forte, um ramo de judeus kabbalistas migrou lá para Israel. E o outro núcleo ficou ainda influenciando teses na Europa. Aí vale a pena ver o trabalho de um autor chamado Moshe, ou Hidel Moshe, que escreve bem sobre essa fase, como certos kabbalistas influenciaram o Renascimento. O nome do livro dele é Kabbalah em Nova Perspectiva. Então ele mostra lá como os kabbalistas influenciaram bastante o Renascimento lá na Itália. Eles se infiltraram em universidades, se infiltraram em círculos mais eruditos, e acabaram disseminando a Kabbalah na Itália. Entre eles, o mais famoso kabbalista da Itália, o Pico de la Miranga. E outro veio kabbalista lá, foi para a Alemanha com o Roche. E o Lutero leu os trabalhos do Roche. O Lutero leu... É, o Lutero era obcecado pelo tetragrama. Não, não. A FILERIO O Lutero é bom, né? O Lutero é bom, né? E aí E aí